Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger E o coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que o olho que se caia nos teus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Mais uma vez Falando de amor Falando de Deus Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que o olho que se caia nos teus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo E não vou me queimar Do seu fogo Se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Que eu vou te amar Se não for por amor É melhor me tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Que eu vou te amar A carne é fraca e você é demais Se me disser que é por amor A carne é fraca e você é demais Se me disser que é por amor A carne é fraca e você é demais Se me disser que é por amor A carne é fraca e você é demais Se me disser que é por amor Se me disser que é por amor